Ai, bom demais, gente! Já comecei o meu dia muito bem com Bang Energy, gente. É a melhor bebida energética de todas. É muito gostoso e dá muita energia e disposição pro seu dia, tá? Se você tá com o dia muito corrido, se você tem muita coisa pra fazer, eu recomendo bastante, tá? Porque, cara, juro, você vai amar. Além de tudo, o sabor é maravilhoso. Tem vários sabores diferentes lá no site. Vou deixar pra vocês aqui o link e também o meu cupom de desconto pra vocês aproveitarem lá. Tem várias coisas diferentes, vários looks estilosos. E também usa o meu cupom de desconto. Usa o meu cupom de desconto porque daí, meu bem, você vai arrasar, tá? Lembrando vocês que Bang é zero açúcar, zero corante e zero carbo. É tudo de bom, gente. Eu amo demais. Não fico sem porque realmente me ajuda muito e eu indico muito pra vocês, tá bom? Agora, vamos pro vídeo. Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal. E nós estamos em Campos do Jordão! Campos do Jordão, meu irmão! Campos do Jordão. Acho que aqui é brincadeira, né? Não. Não. E a gente, de última hora, a gente decidiu vir pra cá? A gente decidiu, literalmente, vir de última hora pra essa belezura de cidade que eu amo demais. A melhor escolha do mundo. A melhor escolha, gente. A gente, literalmente, decidiu, assim, tipo, uns dois dias antes vir pra cá porque a gente ia ter uns dias de folguinha e a gente tava indo lá pra Campos, né? Vamos lá, amor. Porque a última vez que a gente veio pra Campos, a gente veio em um dos namorados e foi no ano passado, né, amor? Foi. Ano passado. E a gente ficou, tipo, juro, a gente fez um bate e volta que foi até cansativo porque a gente chegou, tipo, na sexta, já foi embora no domingo. É. E aí foi bem corrido, então a gente não conseguiu aproveitar tanto Campos. E dessa vez a gente vai conseguir aproveitar mais porque a gente vai embora só na quarta-feira. E a gente chegou ontem, né? E aí, gente, vocês não estão entendendo, eu tô amando. A gente tá no hotel que chama We Hotel aqui. Celebration. E é muito top. Indico muito pra vocês. O quarto é maravilhoso, já vou mostrar pra vocês tudo aqui como que é. É uma ótima indicação pra quem for vir aqui pra Campos porque é sensacional. Mas, enfim, aí a gente vai ficar aqui por esses dias. E, ó, eu acho que eu vou descer as escadas pra começar o trem mostrando que eu gosto. Eu gosto de fazer assim, gosto de fazer o tour completo. Enfim, a porta já da entrada da suíte já começa aqui, tá vendo? Aí você já pega e vai subindo as escadas aqui. Eu fiz esse tour, esse leve tour no meu Instagram, então se você assistiu de novo, finge que você não viu, tá? Mas, enfim, ó. Aqui, gente, tem uma varandinha. Pra você ficar sentada aqui de boa, tudo mais. Tem uma mesinha aqui também, que dá pra... Se você quiser tomar um café da manhã aqui no quarto, em vez de tomar lá embaixo. Você toma aqui. Aí, entrando aqui, olha que legal. Tem duas poltronas já super confortáveis, que o João Vitor já amou. Ai, gente! Que coisa mais gostosa! Eu tô com tanta saudade dela. Enfim, aí nós temos aqui... Nossa, a pessoa deixou o guarda-roupa tudo aberto. Não repara a zona, tá, gente? Porque quando a gente chegou, eu tava tão arrumadinho que já bagunçou tudo. Mas, enfim. Essa cama é gigante. Gente, é sério. É muito confortável. E... Nossa, eu amei. Eu fiquei falando. Falei ontem, umas três vezes. Que a cama era confortável. Eu queria um cobertor igual. O travesseiro é muito bom. Esse cobertor de hotel, ó. É muito, porque ele é grosso, assim. Eu queria muito comprar um assim. Eu queria um assim. Não sei o que eu acho. Vou pesquisar, né? Enfim, aí, gente, o que mais? Ó, tem uma cafeteira aqui e tal. Olha esta banheira que tem aqui, gente. Essa é a tour. Hã? Banheira com vista. Banheira com vista. Porque você fica aqui, ó, de boa, né? Olhando pra lá. E ontem teve uma tour dessa banheira. Porque o João Vitor foi tentar ligar a banheira. Deu tudo certo. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu fui encher pra limpar, né, gente? E aí, eu apertei esse botão aqui, ó. E se eu apertar esse botão, começam a sair os jatos de água aqui. E sem água, vai começar a rebater. Rebater em tudo que é lugar. E aí, foi o que aconteceu. Espirrou aqui no vidro. Foi parar até lá na cama. A hora que eu fui deitar na cama, a cama tava meio molhada. Ele se molhou inteiro. Foi uma loucura. Mas aí, ele descobriu, tipo, como que faz pra abrir depois também. E a gente vai usar a banheira daqui a pouco. Enfim, aí aqui tem essa mesinha. Ontem, já tinha várias coisinhas aqui, ó, pra comer, que eles deixaram pra gente. Eu não sei se isso aqui vai ser pago ou foi cortesia. Mas, de qualquer forma, você já comeu, né, amor? Eu fui abrindo tudo, Tinha. Foi. Ele só não gostou disso aqui. Gente, eu quero falar uma coisa. Hum, conta. Depois eu falo disso aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Depois eu falo. Enfim, aí aqui, o João Vitor já deixou a mala dele aqui no canto, né? Ali a minha, eu já tirei todas as coisas. Por quê? Gente, a cueca dele. Porque quando eu chego no hotel, gente, em todo lugar que eu vou, pode ser em qualquer lugar, eu já gosto de fazer o quê? Colocar as minhas coisas no armário. Nossa, eu não. Eu amo, gente. Eu amo, porque eu deixo tudo organizadinho. Fica mais fácil pra procurar, não fica coisinha esparramada, né? E aqui é o banheiro. Olha como é grande esse banheiro, gente. Meu, grandão. Grandão. Minhas coisas também já estão ali, ó. Já estão tudo no esquema. Enfim, então, este é o nosso quarto, nossa suíte, que se chama Celebration 10. É a suíte 10. E é muito grande. Cara, eu amei. Eu juro pra vocês, eu não tenho que reclamar, porque eu tô amando. Porque a gente nem terminou a viagem, meu amor. Eu tô amando estar aqui com você. E agora a gente vai descer pra tomar o café da manhã, porque aqui, gente, outra coisa que é muito legal, eu não sabia, mas aqui o café da manhã é das nove à uma hora da tarde. Tipo assim, quando o João Vitor descobriu isso, ele ficou tão feliz. Muito feliz, porque todos os hotéis vieram fazer isso. Todos os hotéis vieram fazer isso. Sim, cara, porque... Quem quer acordar cedo em férias, acorda. Quem não quer, também acorda e vai tomar café da manhã. Entendeu? É, tem um problema. Quem não vai acordar de férias que vai vir a trabalho? Aí acorda cedo. Ah, acorda cedo. Aí acorda cedo. Aí, tipo, das nove, acorda. E aí, quem quer dormir até meio-dia, onze, acorda. Enfim, de qualquer forma, o João Vitor gostou muito e eu também gostei, porque a gente conseguiu acordar até mais tarde. E agora a gente vai descer pra tomar café da manhã, que a gente já escolheu todas as coisas que a gente quer comer e daí eles colocam lá na mesa. E o lugar que a gente vai tomar café da manhã, gente, é muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. E já vou também mostrar a parte externa aqui do hotel, que tem uns lugarzinhos bem fofinhos, assim. Inclusive, eu postei foto ontem nesse ambiente e todo mundo gostou. Então, vamos descer, vida, porque eu tô com fome. Vamos tomar nosso café da manhã. Vamos, partiu. Ó, a gente já sai aqui do quarto. Como é bonitinho aqui. A gente vai descendo aqui. É bem grande aqui, viu, gente? Parece que é pequeno, mas a gente vai entrando nos lugares e vai conhecendo, né? É, parece uma casa. É, então. E é bem, tipo, rústico, assim. Bem... Madeira. Bem madeira. Bem madeira. Aí, ó, já amei esses tapetes. Eu amo coisa assim. A gente tá querendo colocar um lá em casa. Esse aqui? Uhum. Ó, olha que lindo que é aqui. São vários lugarzinhos que você pode ficar aqui de boa, tomando um vinho, eles acendem a lareira ali também. Bem fofinho. É, fica aqui de boa. Aqui é o bar. Aqui tem um bar. Você pede as coisas pra tomar uns drinks, um negocinho e tal. E fica de boa. Gente, olha essa decoração desse lugar. Muito lindo. Muito lindo. E aqui é o lugar que a gente toma café da manhã. Olha. Provavelmente essa vai ser a nossa mesa. E... Nossa, gente. Eu juro, eu tô apaixonada com a decoração. É sério. É muito fofinho. Tá vendo esse... Como que é o nome disso aqui mesmo? É tipo um pelinho, né? Mas eu achei tão bonitinho esse verde diferente. Deu um... Um tchan no ambiente assim, né? Tchan no ambiente. Aí aqui... Aqui tem mais mesinha também, ó. Se você quiser ficar aqui. Tem mais um espacinho ali também. E esse é o meleca. E esse é o meleca, olha. Vou ver se eu acho ele depois pra mostrar pra vocês. Que é o mascote aqui do hotel. É. Enfim, é aqui então. A gente vai tomar café da manhã. A gente vai esperar chegar nossas coisas. E... Depois eu mostro o restante pra lá, pra vocês. Bora comer. Bora. Finalizamos o nosso café da manhã. Finalizamos, amor. Nossa senhora, a gente comeu muito, véi. Sobrou só um negocinho aqui, mas a gente detonou. Também a gente pediu muita coisa, véi. Pediu muita coisa, mas... Nossa, muito gostoso, gente. Vocês não estão entendendo. A gente pediu pão de queijo, a gente pediu misturre quente, a gente pediu tapioca, frutinhas, café, suco. O café da manhã é completo. Não, completo, gente. Que delícia. Eu tava precisando de tomar um café reforçado porque ontem a gente jantou cedo, véi. A gente jantou ontem era, acho que umas 8 horas. É, não, 7 horas. 7 horas a gente jantou. E a gente foi dormir tarde, depois, aí ficou com a barriga com fome. O João Vitor já tava querendo pedir outra coisa pra comer, porque ele fica com uma fome, que eu não sei de onde que ele tira essa fome. Comecei a abrir tudo que tinha no quarto, comecei a comer, comi os alfajores que tinha lá, comi... Chocolate. abri um salgadinho horroroso. Ele não gostou. Depois eu vou mostrar pra vocês. Cara... Que não é tão bom. Cara, eu queria falar com o fabricante desse salgadinho, porque... Não sei o que... Mor, isso é gosto, cara. É gosto. Tem gente que gosta, uai. Tem gente que gosta. Se alguém gostar desse salgadinho, comenta aí. Hum, sei. Mas enfim, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte externa do hotel, que eu não mostrei ainda, né? Que eu falei que ia mostrar. É muito lindo e... E eu tô encantada por esse lugar, gente. Eu não tenho nem o que falar, porque assim... Eu queria botar, acho que assim, uma vez por mês eu queria estar aqui. É sua vibe. É minha vibe. É minha vibe. Vou lá mostrar então pra galera como que é. Ó, saindo aqui, gente, olha como é lindo essa área externa. Aqui tem um banheiro. Ó, deixa eu mostrar. Com a musiquinha tocando e tal. Enfim. Aí aqui, a gente tem esses lugarzinhos aqui, ó, que eles colocam, eles acendem em tipo lareira, é... Tem até a... Como que fala? Lenha. Lenha. Aí, ó. Aí fica aqui de boa e tal. Aí tem esse outro espaço, que inclusive a gente ficou aqui ontem. Nesse espaço. Aqui a lareira maior. Aí a gente ficou aqui ontem. Como tava vazio, é que aqui é tipo maiorzinho, né? Dá pra mais pessoas ficarem aqui também. Mas tava vazio, então a gente falou, ah, vamos ficar nesse. Mas é muito gostoso. A gente até juntou aqui. Ah, e tem mais esse aqui. Gente, é muito fofo. Não parece aquele estrange filme? Igualzinho, véi. Ó. Esse é a gás. Olha que lindo que é aqui. Esse é a gás. Ali tem outro espaço também. Ó. Ali em cima. Parece que é uma churrasqueira. Ah, não, tem outra aqui, ó. Eu não tinha visto esse aqui, não. Esse também deve ser a gás, eu acho. Não, não sei. Ó. Ali tem mais um espaço. Aqui tem mais um. Gente, é muito grande. E olha a vista que tem daqui. É bem alto. Ai, gente, tem uma escada aqui pra eu descer. Não é? Olha. Não pode ir roubar. Mas enfim, olha isso, gente. Se não... Que lindo. Olha aquelas casas lá no alto. É muito top aqui, véi. Eu amei demais. Vamos lá, a rede aqui, Vila. Você não quer ficar aqui na rede, não? Ah, eu até ficar aí, mas eu tenho medo de ter um encheio. Tem nem barco na cara dele. Gente, bom. Vamos subir agora lá no quarto? Porque a gente disse que a gente ia ligar a banheira. Vamos, vamos ver. A gente vai tentar. Vamos ver se a gente vai conseguir ir a banheira. Porque ontem o João Vitor tentou ligar a banheira e ele espirrou água pro quarto inteiro. Por todo lado. Por todo lado. Eu fui ligar, só que eu liguei os motores de jato sem a água da piscina. Porque geralmente, nas banheiras, elas não ligam, né? Elas não ligam quando não tem água. Sim. E aí você ligou e aí começou a espirrar pro todo lado. Mas agora você já aprendeu. Você já soube fechar o negócio. Agora ele já tá craque, viu, gente? Cola em mim. Cola em mim. Então vamos subir lá e aí a gente já mostra pra vocês como que a gente vai ligar essa banheira. Como é que dê certo. Bom. Eu fui seca. Achei que tava aberto. Vai. Bom, gente. Agora vamos ligar a banheira! Vai! Vai, amor. Agora... Eu acho que seria mais interessante... O quê? Se a gente pedisse pra limpar, né? Como assim? A banheira. Mas você não limpou ontem? É, eu limpei, mas sobrou algumas coisas, né? Seria interessante eu pedir pra limpar? Eles limpam, será? Limpa. Então pede, uai. Liga lá. Sim. Liga lá, 213. 13. 3. Vamos ver, então, se ela se acertar. É 213 que eu lembro. Às vezes você errar... Errou, certeza. Você deu até ofegante. Sua vez escada. Você ligou em qual? 213 ou 203? Eu vou ligar em 213. Ah, amor. Tá vendo? Você tá perdendo, velho. Nossa, gente. Ele tem música e soa. Bom dia, tudo bem? Vem, eu gostaria de pedir, por gentileza, pra limpar a banheira aqui da suíte 10. Ah! 213. 213, João Vitor. Nossa, ele é muito, gente. Ele gosta, ele gosta. Bom, vou pôr o meu biquininho. Uhul! E eu vou pra banheira. É isso que eu vou fazer agora. E nós enchemos a nossa banheira. E a gente utilizou a banheira. O biquíni até joguei aqui, gente. Tem que tirar daqui, misericórdia. Mas, enfim, amor. Tava bom, não tava? Tava muito boa. Arrasamos. Inclusive, postamos lá no Instagram. A gente postou. Então assista lá. Por favor. Isso aí. E, ó, a gente pediu até um espumante pra gente tomar. Que a gente nem terminou de tomar inteiro, porque a gente não almoçou ainda. E a gente tá saindo pra almoçar agora, gente. Eu literalmente me arrumei, tipo, correndo. Porque a gente tinha reservado um restaurante. Que eu acho que eu falei no vídeo. Falei no vídeo. Acho que eu falei. Acho que eu falei. E aí a gente vai almoçar lá, velho. E eu tô morrendo de fome. Então eu já vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amor, pelo amor de Deus. Cuidado. Acabei de trocar de roupa. Imagina, ele espirra tudo na negócio aqui. Mas é isso, gente. Deixa muito like. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.